Arrecadamos os latres para a campanha de latre solitário para sua entrega no Par Guanabara, envolvendo todas as turmas do terceiro ano. Arrecadamos os latres para a campanha de latre solitário para a campanha de latre solitário. Arrecadamos os latres para a campanha de latre solitário para a campanha de latre solitário. Ah, 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 ah!